Right there Isso, vai lá, vai no fundo Bota no chão Vitor, domina O campo é ruimzinho, domina a primeira Domina a primeira Sim Beleza Beleza Vou tentar Boa 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 Boa! Boa! Boa, boa, boa! 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 Boa sorte, bebê! Na barriga do bichinho, tadinho Ele foi lá ajudar o Victor Você está bem, Ethan Olha o Victor Olha o Victor Bom trabalho, bud Você está bem Isso, Victor Isso, Victor Tem que se jogar Isso, Victor Isso, está vendo? Vai, Victor Vai, Victor Passa, passa, passa Vamos 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 Aplausos